Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Um dia de trabalho normal que se transformou em caso de racismo. Eu fui solicitado pela vigilância do museu para recepcionar um visitante que veio até estrangeiro. E quando eu me direcionei até a recepção e falei em inglês para ele, que se eu poderia ajudá-lo, o mesmo virou-se de costas para mim e disse, no quero negros. Quando eu falei em inglês o quê, ele deu ênfase, foi incisivo, no negros, no negros, no negros. E aí eu disse em inglês para ele que chamaria a polícia e nisso todo mundo estava muito atônito, estava acontecendo, recepcionista, vigilante. Eu disse que chamaria a polícia, eu corri para chamar a polícia. Sunny foi a primeira pessoa a recepcionar o turista americano, que se recusou a ser atendido por uma pessoa negra. Quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim e falou, no black. E aí eu já tinha entendido, já saí de perto dele, pelo gesto corporal dele e as palavras que ele se pronunciou, eu entendi que ele não me queria perto dele por ser negra. A gente não queria acreditar naquilo e não o que ele tinha falado. E aí ele meteu um portunhol e disse, não quero negro. Na delegacia, o agressor continuou com as frases racistas. O policial negro que foi até ele, novamente, ele falou que não queria ser abordado por pessoas negras, ele disse, no black people. E ele se afastava o tempo inteiro dos policiais, quando o policial me falou que ele estava se afastando, ele não queria nem encostar nos policiais. Os dois falam de racismo e deixam um recado. Não precisa de um estrangeiro, uma pessoa de fora, um norte-americano, adentrar território nacional, para cometer um crime de racismo no Brasil. E racismo, ele acontece o tempo inteiro. Não queria estar me expondo nesse momento, mas me expondo para as pessoas negras que vão ver, que vão ficar sabendo do caso, para que elas não se carem mediante as futuras agressões racistas do Brasil. Para que elas procurem, que elas insistam para que dê alguma coisa, para que não se apague, para que não se esqueça naquele momento. Ontem era um sentimento de dor. Hoje é um sentimento de que eu preciso lutar por isso. São quase 3 milhões, número de mulheres, que resolveram se posicionar contra a barbárie, contra o preconceito, contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia. Um grupo de mulheres que resolveu lutar para que o Brasil seja uma nação civilizada. Desde o começo, elas têm sido duramente atacadas pelos seguidores deste tipo de pensamento, que infelizmente se apossou de uma parcela da população brasileira, de ódio, preconceito, xenofobia. No começo foram hackeadas, depois passaram a sofrer ameaças nas redes. E esta semana, uma delas, ao desembarcar de um táxi no Rio de Janeiro, em frente à sua casa, foi agredida por três homens armados e acabou hospitalizada. Isso demonstra o tipo de clima de ódio que estas pessoas estão disseminando pelo Brasil. O Brasil que eles querem construir, o Brasil, aonde quem pensa diferente, quem é diferente, tem que ser excluído, eliminado. 66% dos deputados federais que tentam a reeleição apresentaram projetos de lei ou votaram contra o meio ambiente, indígenas, quilombolas e camponeses. Essa informação está no site Ruralômetro, um instrumento para avaliar a atuação dos parlamentares em relação ao agronegócio. O Ruralômetro pontua os parlamentares a partir de como eles votaram medidas que têm algum tipo de impacto ao meio ambiente e aos povos do campo e a partir de projetos de leis que eles apresentam como autores. A gente também inclui no Ruralômetro 131 projetos de lei, cujos autores são deputados eleitos em 2014. E outra vez, esses projetos de lei são enviados para uma entidade parceira para avaliar se ele é positivo ou negativo para a questão socioambiental. A partir do momento que a gente tem essa avaliação, a gente pontua ele. Então, o deputado X.P.T.O. que tem um projeto de lei negativo ao meio ambiente, ele recebe uma pontuação negativa e a pontuação final do Ruralômetro é uma soma de tudo isso, de como ele votou nessas 14 votações e desses projetos de lei que ele autou.